E aí galera, beleza? Estou aqui pra mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu vou estar te ensinando como é que você consegue deixar o seu Minecraft PE igual ao meu aqui, 100% realista como vocês estão percebendo, com iluminações e sombras dinâmicas muito bonitas e olha só como é que tá esses blocos de diamante, aquela fogueira atrás de mim galera. Você vai precisar apenas de 3 addons pra isso acontecer no seu jogo também e você consegue jogar no celular com essa textura aqui, então fica assistindo o vídeo até o final porque eu vou ensinar pra vocês como que deixa o Minecraft PE igual ao meu, beleza? Então bora que bora pessoal! Então galera, vocês estão percebendo né, que já ficou aqui basicamente a noite né cara e a noite a iluminação fica perfeita, olha só como é que ela fica bonita, como eu tava falando pra vocês né, essas tochas aqui, essas lâmpadas aqui também né, perto de mim aqui ficou muito bonito mesmo e de noite a iluminação fica perfeita mesmo galera. Vocês estão percebendo também né, que a minha visão aqui ela tá alterada né, então eu tô nesse modo aqui que ele fica tipo uma terceira visão olhando de trás né cara, porém é um addon também que eu vou mostrar pra vocês aí e cara, você precisa de poucas coisas pra deixar o seu jogo desse jeito, vou falar pra vocês o que que você tem que fazer agora. Mas pessoal, antes de mostrar pra vocês isso, eu quero mostrar como é que fica aqui o nascer do sol né ó, o sol tá nascendo daquele lado de lá, eu consigo até ver a minha própria skin como vocês estão percebendo aqui e ele vai nascer bem ali atrás cara. E o mais legal é que tem iluminação dinâmica e tudo mais, as sombras também que eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes daqui a pouco ok? E cara, se você quiser deixar o seu jogo igual ao meu aqui né, realista desse jeito cara, eu já adianto pra vocês né, que você pode baixar os 3 addons que eu tô utilizando aí no primeiro link da descrição beleza? Então clica no primeiro link da descrição, você vai ter que passar pelo meu encurtador e assim que você passar eu vou deixar pra vocês lá o download dos 3 addons que eu juntei pra deixar o jogo tão bonito assim. E olha só, enquanto eu tava falando com vocês galera ó, já ficou aqui alaranjado né, e o sol tá nascendo ali atrás, vocês vão ver que meio que a iluminação dele vai passar pelas árvores né, vai chegar até aqui, vai deixar tudo mais claro, mais bonito né galera? Pra gente continuar o nosso vídeo cara, muito top mesmo. Então pra você que quer até fazer uma jogatina né, uma gameplay aí no seu jogo com Minecraft diferenciado, modificado, mais bonito também, vale muito a pena. Então você clica no primeiro link da descrição pra você baixar os 3 addons que eu vou mostrar pra vocês durante esse vídeo beleza galera? Vai tá aí, eu fiz um pack né, juntando esses 3 addons pra deixar o Minecraft realista. Eu vou deixar pra vocês então esse pack do Minecraft realista no primeiro link da descrição tá galera? Então olha só, o sol já nasceu ali atrás enquanto eu tava falando com vocês, e cara, olha só, sombra é o que mais me impressiona galera, olha só a sombra dos blocos aqui e tudo mais. Vocês já viram a iluminação ali certinho né, vocês já sabem como é que ela tá, porque eu mostrei ela. Então vamos aqui na frente, na água, pra vocês poderem ver também o reflexo do sol na água aí ó. O Alexandre vai tá dando um zoom pra vocês, pra vocês que não sabem o Alexandre é o editor do canal. E aí você pode perceber em detalhes também como é que tá a água realista no Minecraft cara, muito top mesmo tá? Então essa visão, essa terceira visão aqui também deixa tudo melhor né galera? Nós nadando, ó, nós nadando aqui galera na água fica bem, bem mais realista também. Enfim né, eu queria colocar também mais duas outras texturas aqui pra vocês, mas elas tão no Marketplace do Minecraft e a da Copyright né, direitos autorais aí. Então eu resolvi não deixar elas no pack, não posso deixar elas no pack se não eu deixava pra vocês galera aqui, deixaria mais realista ainda o nosso jogo. Porém com essas, com esses três Addams aqui que eu juntei, já tá dando um resultado muito bom como vocês tão percebendo. E agora vamos deixar de enrolação, eita poxa, vocês viram que eu nadei muito rápido velho? Caraca véi, como é que eu fiz isso eu não sei, mas eu nadei muito rápido aqui no Mine, beleza? Agora eu vou subir aqui galera, ó, vou subindo, vou subindo, vou subindo mano, será que eu não consigo voar não? Aí ó, tô voando aqui como vocês tão percebendo, e bom, agora família eu vou tirar esse addon aqui que dá uma terceira visão tá? Porque ele é melhor pra jogar, mas pra gravar o vídeo tá meio complicado, eu não sou acostumado a gravar assim na terceira visão atrás assim né cara? Então eu vou tirar esse addon aqui tá? Mas aí eu vou mostrar pra vocês o que que você tem que fazer pra deixar o seu Minecraft PE igual ao meu aqui 100% realista, beleza? Pronto galera, bem melhor agora, agora eu consigo falar com vocês aqui, tava me dando agonia gravar o vídeo de em terceira pessoa daquele jeito que tava né mano? Mas era pra mostrar pra vocês que também né, no pack vai ter esse complemento que deixa o seu jogo daquele jeito né mano? Você jogando numa terceira visão como se fosse, como se nem fosse Minecraft né? Olha só, começou a chover e a gente vai poder ver também como é que fica chovendo né? Como é que fica essa iluminação do jogo chovendo, mas a primeira coisa que você tem que fazer pra deixar o seu jogo assim é estar na versão beta galera, exatamente. Então você tem que tá na versão beta, beleza? Senão não vai funcionar shaders, e então você vai e atualiza o seu jogo, se você não sabe deixar na versão beta, aí você vai ter que ver algum tutorial né cara? Tem tutorial aí na internet, no YouTube e se você sabe mano, é bem fácil né cara? Você vai abrir lá, vai pesquisar na Play Store Minecraft e vai já descer ali na tela do Minecraft e vai ter uma opção né, pra você participar do programa beta e pra entrar na versão beta é isso que você vai fazer. Enquanto isso vocês estão vendo né, como é que fica o jogo aqui com essa chuva caindo e tudo mais, também fica bem bonito porque dá um brilho a mais ali na iluminação ali atrás né cara? E bom, outro complemento que eu quero mostrar pra vocês aqui também cara, antes de falar né, como é que você faz pra ter aí todos esses addons aqui cara, é basicamente um complemento que se você jogar qualquer coisa no chão, ele vai meio que deixar as coisas no chão mesmo. Tá, eu acho que eu não consegui explicar da maneira que eu queria galera, mas vocês vão entender. Ó, vou pegar aqui alguns itens e eu vou jogar eles no chão, eu vou dropar, beleza? Vamos tirar essa chuva porque ela tá dando lag né cara, então vamos vir aqui, vamos deixar no clima limpo. Ok, se você dropar qualquer coisa no chão galera, com esse addon aqui no seu mundo, olha só como é que fica velho. Você deixa as coisas literalmente caírem no chão desse jeito e elas ficam aí como se você tivesse realmente derrubado né, a espada no chão, ela vai ficar aí galera. A mesma coisa com esse novo item aqui da 1.21, se liga só, se você derrubar ele no chão ó, ele fica em 3D no chão também. Também é um addon que eu vou deixar pra vocês nesse pack tá ligado? Então eu juntei tudo mano, eu juntei umas shaders com esse addon aqui das coisas que caem no chão e com aquele addon da terceira visão realista que vocês viram no início do vídeo, beleza? E após você estar na versão beta, igual eu falei pra vocês né, tem que entrar na versão beta pra poder funcionar. Você vai baixar no primeiro link da descrição aí todos os addons que eu vou deixar pra vocês tá? Vai ser uma shaders que é o que deixa o jogo realista e vai ser o addon desses drops né, que deixa no chão os itens em 3D e tudo mais. E o addon daquela terceira visão que vocês viram no início do vídeo. Ou seja galera, nesse pack que eu vou deixar pra vocês vai ser dois addons e uma shaders, beleza galera? Aí mano, o que você vai fazer? Você vai vir aqui nas opções do seu mundo tá? Você vai estar ativando todos os pacotes né, tanto aqui em textura quanto em comportamento você vai estar ativando né, os addons que eu falei, as shaders também. Depois de ter ativado todos eles galera, aí você vai vir aqui em vídeo, beleza? E você vai descer, você vai descer aqui, tudo beleza? Vai descendo tudo aqui nas opções de vídeo. E aí você vai perceber que na beta tem uma nova opção né? Não sei quando isso vai chegar pro Minecraft oficial, mas por enquanto só funciona na beta né cara? E você vai vir aqui cara e você vai perceber que o seu Minecraft vai estar aqui ó, extravagante. Ele vai estar assim, desse jeito. E aí no extravagante, como vocês estão percebendo ó, não tem nada demais né? O nosso jogo tá normal aqui ó, no extravagante não muda nada. Ele tá bem normal mesmo né, nos gráficos padrão do jogo mesmo. E aí galera, quando você vem aqui em opções, em vídeo novamente né? E você muda pra visualização técnica deferida, aí vai dar um lagzinho né, dependendo do seu celular ou do seu computador Windows 10 aí. E aí ele já vai estar ativando as suas shaders né? E vai ficar com aquele gráfico que vocês estavam vendo agora há pouco no meu, na minha tela e tudo mais no vídeo né galera? E vocês estão percebendo que nem tá no ultra né? Se eu deixar no ultra, fica muito mais bonito galera. Só que também vai travar tudo, então não vale a pena né, eu deixar no ultra aqui no vídeo. Mas se você tiver um PC muito, muito bravo, você deixa tudo no ultra. Deixa o anti-aliasing no máximo. Deixa todas essas configurações no ultra, beleza? E aí o seu jogo vai parecer outro jogo, não vai ser nem mais o Minecraft galera. Vai ser um jogo totalmente realista, outro game galera. Então mano, você juntando né, esses addons com essas shaders fica perfeito. Como eu falei pra vocês agora há pouco galera, dava também pra juntar mais dois complementos aí no seu jogo né? Que é o Realismicraft e também o Actions and Stoof. Que era uma textura, duas texturas na real né? Que tão indo lá pra marketplace do Minecraft. Então eu queria deixar pra vocês, mas essas eu não posso deixar. Porque elas tem direitos autorais do mining né galera? Então eu não posso mesmo. Mas eu tinha testado essas shaders com essa textura que eu acabei de citar. E ficou muito, muito melhor tá ligado? Ficou bem mais bonito. Mas a gente já consegue se virar com esses três complementos aqui né cara? Que fica muito bom mesmo. E aí o negócio é o seguinte galera. Quando você dropa algo no chão né? Você vai perceber que vai ficar aqui em 3D caído no chão mesmo né? Aí pra você pegar, você tem que dar um tapinha. Aí vai voltar aqui pra sua hotbar, beleza? Aquilo que você acabou deixando cair no chão. Então mano, tudo que você dropar, tudo que vocês puderem imaginar, você pode dropar aqui no chão, beleza? Então por exemplo, vou pegar um bloco de diamante e vou dropar ele aqui ó. Ele vai ficar, como vocês estão percebendo, em 3D. Olha só. Nossa véi, o bloco fica muito da hora. Porque ele fica como se estivesse entrando na terra galera, olha isso. Caraca, que legal pessoal. E aqui também tem ó, o diamantezinho né? E qualquer coisa que eu dropar galera, qualquer coisa mesmo. Vamos ver o balde, como é que fica galera? Ó, vou derramar o balde aqui. Ah, ele não fica em 3D né? Ele fica igual o minério aqui cara. E qualquer coisa que você dropar, ele vai tá dando esse efeito tá? Eu só não sei por exemplo, se eu derramar um... Se eu derrubar aqui um bloco de minério. Vamos ver. Ah, ele também fica desse jeito galera. Como se estivesse entrando no chão do Minecraft né cara? Muito top mesmo. E aí cara, vocês estão vendo que tem um efeito de brilho aqui no... No bloco de diamante. Eu acho que isso deu pra ver desde o início do vídeo né? Mas, eu quero mostrar que qualquer minério tem esse... Esse brilho. Então, por exemplo, se você pegar os minérios que estão aqui ó. Os minérios de, sei lá, de redstone. Aí você pega o minério de esmeralda. Pega o minério... Qualquer minério aí galera. Eles vão brilhar, beleza mano? Então, vou pegar alguns aqui cara. Qual que é o mais da hora? Vou pegar de ouro também. Pronto. Aí ó, tá ficando de noite de novo mano. Mas tudo bem. A textura também é bonita de noite né? Aí galera, olha só. Todos eles tem um brilho próprio. Beleza? O de diamante é o que mais brilha, beleza? Mas ó, o de esmeralda tá brilhando aqui como vocês estão percebendo. O de ouro também ó. E fica muito bonito olhando de longe. É, o de redstone tá deixando a desejar galera. Ele não tem brilho. Mas os outros tem, como vocês estão percebendo. Então, olha só. Que realista cara. Eu queria até inclusive ter começado o vídeo com esses negócios jogados aqui no chão cara. Mas eu esqueci. Então vai ficar assim mesmo, beleza? Mas é isso galera. Olha só como que tá da hora né? Quando você perceber que tá anoitecendo. Vai pra algum lugar de água mano. Que eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Olha só. Acho que já tá dando até pra ver ó. O reflexo do sol batendo na água cara. Só que eu acho que ele já se pôs demais pra gente conseguir ver mano. É, ele tá muito já, muito... Como é que eu posso dizer? Muito... Muito pra baixo já né? Não dá mais pra ver galera. Agora eu vou fazer uma coisa. Tem uma coisa que tá me incomodando nesse vídeo também. Que tá travando né pessoal. Tá travando bastante. Porque como eu disse pra vocês. É pesado né? É pesado esses complementos aqui todos juntos. Inclusive as shaders é o que mais pesa. Então agora galera. Vou diminuir um pouco. Pra vocês poderem ver como que fica essas shaders. É... E tudo mais né? Basicamente no médio né? No baixo aqui. E pra eu ver também como é que fica né cara? Ó, tem reflexo. Você consegue mexer em tudo tá? Esse florescer aqui. Eu nem sei o que que é mano. Vou abaixar um pouco ele também. Vamos ver se melhora um pouco aí o... O... O jogo né cara? Fica um pouco menos travado aí ó. Ficou um pouco menos travado agora. Como vocês estão percebendo. E bom. Agora sim eu consigo mostrar o restante pra vocês. Então sim. Pra você ter é... Essa... Esse resultado no seu jogo. Você pode ter no celular também tá? É muito simples. Funciona no celular. Inclusive as shaders atualizaram aí pro... Minecraft de celular. Então tá mais otimizado né? Você só tem que tá na versão beta. Igual eu falei agora há pouco pra vocês. E baixar no primeiro link da descrição. Ah... Os dois addons juntamente com essas shaders. Beleza? Aí você vai ter esse resultado aqui no seu jogo né? Além daquela visualização deferida que eu tinha mostrado pra vocês. Cara eu ia fazer agora no final do vídeo. Um... Um tutorial né? Ensinando vocês como é que passa lá pelo encurtador e tudo mais. Né? Até você baixar, importar aqui pro... Pro jogo. Mas... Eu não vou tá fazendo isso galera. Não vou tá fazendo isso. Se você quiser aprender né? A passar e tudo mais. Se você não tiver conseguindo passar. Pra poder ter os addons e as shaders. Aí eu vou deixar agora passando aí no card. Um tutorial que eu fiz tá? Porque eu já fiz vários desses tutoriais no canal. Então é isso galera. Basicamente esse daqui é o Minecraft. Que eu queria trazer pra vocês. Super realista tá ligado? E bom. Se inscreve no canal pra ver mais vídeos como esse. Sempre quando as shaders forem atualizando. Eu vou trazer pra vocês aqui no canal. Ok? Então já vi no Mito ou Mamita clicando no botão inscrever-se aí embaixo. E é isso galera. Vocês tão percebendo que o sol tá ali em cima né? E dependendo... Se você for ver aqui galera ó. Depende... Olha aqui na espada galera. Olha o reflexo tá ligado? O reflexo tá muito top mesmo. Só que tem aquele negócio que eu falei pra vocês. Eu abaixei né? Os gráficos pra conseguir terminar o vídeo aqui sem travamentos. No ultra galera. Os reflexos do sol. Eles batem aqui na árvore. E atravessam os blocos de folha. Tá ligado? Então vale muito a pena você testar isso daí. Ué por que que aqui tá... Não entendi por que que aqui tá com sombra galera. Olha isso mano. Essa parte aqui tá com muita sombra. Acho que é daquelas árvores ali de trás né? Mas é isso pessoal. Basicamente eu vou deixando esse vídeo por aqui né cara. E é isso. Se você quiser baixar né esse pack que eu fiz pra vocês. Você vai aí no primeiro link da descrição beleza? É nóis. Só não se esqueça. Jesus te ama. Fique com Deus. E até o próximo vídeo pessoal. Ui. Agora eu vou dropar a espada aqui ó. Pra ela cair no chão. Muito top mesmo véi. Então é isso. Vou deixando esse vídeo por aqui. Falou pessoal. Você aí. Sonha em ser um youtuber de Minecraft assim como eu? Ter essas plaquinhas aí na sua parede? Você já tentou de tudo mas não consegue crescer o seu canal? Eu já passei por isso e posso te ajudar. No primeiro link da descrição eu vou te ensinar como que você pode viralizar qualquer vídeo no YouTube. E mais. Também vou te passar todas as estratégias pra você se tornar um youtuber de sucesso e ganhar muito bem por isso. Então se você quer ganhar muito dinheiro com o YouTube hoje. E quer crescer o seu canal muito rápido. Acesse o primeiro link na descrição. E até o próximo vídeo.